Maravilha de Deus Quem é este que o mar obedece a sua voz? Quem é este que pode salvar todos nós? Quem é este que faz o caído se levantar? Faz o menino xingante contar E por você fazer um jejum ar Quem é este? Ele é fiel Fiel no agir Ele é fiel Fiel no pensar Sabe quem ele é? Aleluia! Ele é o Deus cheio do mar Esse Deus nunca mudou E jamais mudará Ele não precisa de muito hoje Sabe por quê? Aleluia! Ele está neste lugar Você já sentiu a presença dele? Aleluia! Esse Deus nunca entra pra perder Pois com ele ele é o seu O seu O perigo é a cura e a solução No caído ele levanta e passa o vião Ele faz o que preciso Ele faz o que preciso Só por ti Crenha esse Deus está agindo aqui Ele já está operando E quer já me zoar Agindo ele E quer em quem ele é? Aleluia! 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 Está operando e quer se abençoar Agindo em quem ele é Pois com ele é meu ser, oh meu ser O perigo é a cura, é a solução O caíbo ele levanta e faz campeão Ele faz o que preciso por ti Venha esse Deus está agindo aqui Ele já está operando e quer se abençoar Agindo em quem ele irá Fala pra mim, agindo o Senhor que ele pode pedir Amor e ó, quem ele irá Amor e ó, quem ele vai Más 있어서 eu acho que rendo com este dia Amor e ó, quem ele vai